Olá, pra quem não me conhece, eu sou o P.G.Arte Antes de começar o vídeo, eu passo que você se inscreva no canal, deixa o like e compartilha com seus amigos Se inscreve nos meus outros canais e também nas minhas outras redes sociais Então, fui! P.G.Arte Oi, meu nome é o... Ah, esquece, você já me conhece, né? Então, posso te falar uma coisa... Oi, Wully! Ah, a gente tem que falar sobre esse transporte aí Ah, esquece, então eu trouxe um leite pra você Hum, leite Isso não é leite, é leite de pó Então, a gente tem que consertar a cabeça do Wully A gente tem uma serra elétrica, uma espada e um machado Qual a gente tem que usar? É, eu acho que é a serra elétrica Muito bem, agora vamos matar o Wully Ah, que soninho maravilhoso Pera, onde é que eu tô? Ah, meu Deus! Por favor, me ajuda! Tá bem, agora é a decisão sua Quem você vai ajudar? O Wully é caro, sua louca! Você não vai me ajudar? Tá bem, eu faço isso sozinha Agora, morre, desgato!